Eu, assim, foi um pecado eu não ter acertado o Camelé, por questões políticas, e do Olimpia agora, cara, porque eu tenho muita vontade de trabalhar na América do Sul, acho que combina muito comigo, porque ali eu vou poder mostrar meu trabalho, você começa do zero, você chega sem rótulo nenhum também, é legal isso, muito legal, não vai chegar o clarkente do verdão, o clarkente do fogão, você tira tudo isso, os caras vão ver o seu trabalho de campo, o seu dia a dia, porque você... Que é o que importa no final das contas, né? É, porque infelizmente, assim, você paga preço caro às vezes por rótulos, eu, por exemplo, estou pagando caro por muitas coisas, por fake news, de ter uma vida pessoal exposta para uma mentira, que é um fake news absurdo, eu fui chamado de bonitão dos estádios e vou para a beira do campo normal, eu até brinco, até almocei com ele esses dias, eu vou igual o Mancini para o jogo, para o outro jogo. Isso aí você está pegando pesado. Mas aí eu até brinquei, Mancini é um amigão, ele nem sabe que eu falei isso, eu vou falar de novo, eu não tenho culpa que o Mancini é muito feio e algumas mulheres me acham bonito, isso por quê? Porque, assim, aí eu fico taxado como, pô, mas como ele se veste para o jogo, mas é igual o Mancini, no caso, eu vou de calça diesel, eu nunca fui de uma camisa, e com um cuidado maior ainda, que eu sempre mandei colocar o escuro do clube na camisa para representar o clube mesmo. Mas o Mancini anda de calça coladinha, e ele não, ninguém fala nada. E ninguém fala nada, né? Então, assim, você vai para lá, para fora, sem rótulos, você vai mostrar seu trabalho. Eu conversei com o Thiago dias atrás, trocando ideias mesmo, com essa experiência que ele está vivendo agora, é um cara que eu gosto muito, super inteligente, colega de curso também da CBF. Então, assim, para, sabe... Deu o azar de pegar a porra do Fluminense na primeira rodada, né? É complicado. É. Mas, assim, é para você chegar realmente, você chegar sem as pessoas já te julgarem, porque vai ter a pressão do mesmo jeito, vai ter a cobrança do mesmo jeito, as pessoas querem saber como é o seu dia a dia. Sim. Mas você chega com, assim, com mais tempo para trabalhar.